Bom, infraestrutura e superestrutura. Então, vamos lá. Primeiramente, quando você faz uma análise estrutural, é a opulência. E essa é a mesma análise estruturalista. Ou seja, a análise estruturalista do globo daquilo inicial. Então, quando você faz uma análise estruturalista, acontece o fenômeno assim pessoalmente, certo? Por exemplo, todo mundo conhece que a soma das partes é maior do que o globo. Mas quando nós temos, eu tenho que falar, certo? Mas quando eu comecei a analisar estruturalmente as coisas, comecei a ver que isso é impertável mesmo. A soma das partes é maior do que o globo. É só se trazer a análise estrutural. Então, isso aqui, por exemplo, é uma análise estrutural. Por que que é? É o máximo que eu consegui. Só tem coisas substantivas. No fundo ou no fundo, no fundo ou no fundo, no fundo ou no fundo. Influenciatura operacionária. 31.1. Definição de equipe de estrutura. É verdade? Isso é uma análise estruturalista, certo? Então, coisas assim substantivas ao máximo, certo? Mas, assim, não vai escorregado como uma coisa assim, coisa assim, a gente vai no caminho corpo. A gente vai celebrar as coisas completas, certo? Bom, então, a primeira estrutura, em vista estrutural, se é a constante operacional, se é a constante operacional, se é a constante operacional no fundo ou no fundo ou no fundo, seria o seguinte. Porque, pessoal, aqui eu incluí, mas eu tenho aqui a subdivisão, certo? Então, essa constante operacional, a constante operacional é a base, o elemento que tem, o elemento que tem, tem a ver com as linhas de comunicações, linhas de comunicações que podem ser linhas de exterior de comunicações e linhas de interior de comunicações. Bom, depois disso aqui, o item 2, a ideia ainda dessa constante, que eu só vou dizer o que é, seria a concentração de forças de arco, que poderia ser uma concentração defensiva de forças, e uma concentração defensiva de forças. Dois diferentes termos. E, ali, em vista, a gente tem a infinita, nós estamos aqui, que fala que está na dispersão de forças, que faz parte dessa constante. a partir de qualquer uma partida, 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 é a partir da partida, já está com isso aqui, não é? Então, na verdade, o caso de dispersão de forças, especificamente, o inovação de peça. Mas, isso é o que eu falo. Deixa eu entender. A concentração de forças é desejada. A concentração? É. E a dispersão de forças não é desejada. Não é desejada. Você quer provocar o adversário. É. É. Por favor. E é explicado o seguinte. Quando você entrega, eu sinto que estou aqui. Estou aqui e aqui tem o álcool. Então, eu vou conseguir o álcool. O álcool. Você tem que entrar aqui no produto. E a essência é minha meta. E o objetivo. Para mim conseguir o meu objetivo, é que não dá pra você. Mas, sério, para mim conseguir o meu objetivo, eu tenho que atacar. O cara não vai entregar. Eles têm que buscar, certo? Então, você não está. Você vai chegar aquele momento que você vai entender que está desculpando. Naquele momento, você tem que ter uma concentração de força contábil. Uma concentração tensível de força. você tem que ter uma concentração tensível de força. Porque você está superior aqui. Nesse localzinho, você está superior lá. Igual ou pior. Mas, ali, quando você está superior, você decide valorar. Porque você está no lado. Uma concentração tensível de força superior. Então, essa concentração tensível de força, seria desejável com o sentido de decidir o plano de jogo. Na hora que você chegar na concentração tensível de força, você tem que ter limitações exteriores. por exemplo, para você atacar esse piano aqui, esse piano, esse piano, você tem que ter limitações. Você tem que ter limitações, limitações tem que ter um aquilíbrio, 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 aquilíbrio. São limitações de qualização. tem que ter limitações. Então, existe uma lógica que tem certo. Minha interior de comunitações, concentração tensível de força. Há uma lógica. Como há uma lógica, por exemplo, se você está atacando o carro, eu tenho que defender, trazer peças dele. Ou seja, minha interior de comunitações, concentração tensível de força. uma concentração tensível de força. Há uma lógica. Quando você fala em dispersão, dispersão, essa parteira que eu peguei, por sorte, eu imagino que eu vou mostrar porque eu tenho perdido o tempo. Mas existe mais. Nessa parteira que eu tenho, aconteceu o seguinte. Vou mostrar. A dispersão de força é sempre relativa. O mundo também gosta de ser uma concentração também é gratis. Mas, portanto, a conversão podia ser o seguinte, né? O problema que eu fiz com vários, sabe? Ah. Você fez todo esse plano dentro da minha linha. Conseguiu isso ali. Né? Então, ele editou, tem 16 e tal. Mas, você, necessita agora uma concentração de força para... Desseguir. Como citar. Mas, agora é o seguinte. Então, eu tenho um adversário todo. Entendeu? Ele também gosta de estar criando uma dispersão de forças suas em cima desse subjetivo que você está mirando aqui. Enquanto você dispersa com as forças nessa sala da lâmina que está caindo aqui, é um... O adversário com as linhas já dá para o problema. É. Entendeu? Quer dizer, uma... Dependente, do ponto de vista, uma concentração de forças duas seria uma dispersão de forças provocadas por ele para o adversário. Mas, sim. Existe esse fator para o que a gente já fez na televisão. Isso aí, é o... Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Se eu estou na banha, entendeu? Eu vou chegar nesse acerto. Você se pegou. Se você... 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 Pessoal, eu vou chegar a um ponto que interessa, sabe? Onde é que foi jogado? Foi jogado em 2009, quando ele viu o spring no regime. E 4 e 5, o garçom que tiveram. O que é que eu disse para você? 4 e 5, cavalo de 3, cavalo de 6 e 4. As torcedas. E, eu não cavalo de 2, bispo C5. Bispo E3, dama F6. C3, cavalo de G para ESS. Cavalo de G para ESS. Bispo C4, cavalo de 5. Cavalo de 5. Dama G6, aliás, bispo E2, dama G6. Bispo E2? B2, dama G6. Ah, D6. Roque, D6. D6. F4, dama D4. E 5, o garçom. C4, dama G6. Bispo F2. Bispo F2. Bispo F2. Bispo F4. Dama F4, cavalo de 5 para G6. C4. G3. Roque, roque. Cavalo C3. Dama F5. Dama F5. Dama F5. Descente, esse lance aqui. Ele está perdendo o pião. Mas esse lance aqui, esse lance aqui, quando ele estava aqui, ele tem mais um plano. O ataque geral, a água, também é um plano, satélite. Como é que foi a operação analisar esse plano? O pneu fixando tudo aqui para fazer esse lance. Não, mas não dá para dizer que o plano dele foi quando ele entregou o pião? Também pode sim entrar. Parece que isso aí vai ter forçado depois. Não, não vou dizer nada. Quando ele entregou o pião, ele já está dentro do pião. Certo? Faz parte, a entrega do pião já é a operação analisação do ataque geral. Certo? Certo. Nesse caso. Enquanto todos nós estamos analisando o pião, ele tem que entrar aqui agora. Ele tem que fixar o pião. Fixar o pião. Sim, sim. E qual você tem o plano das coisas? Sim, está aqui. Depois você tem que tentar atacar o pião. A água com ele. E vai iniciar um ataque ao pião. Vou ver. Então vamos lá com ele. Porque aqui ele não pode fazer nada. E aí ele ficou tão mal aqui. E quando ele fizer, ele joga no cartão. Ele vai perder. Massa de Deus tentou atacar. Então vamos lá. A6. A6. Torre deu 1. Torre é o quê? Deu 1. Torre é o quê? Deu 1. Vai deu 1. Aqui ó. De 1. Aqui ó. Aqui ó. Essa torre atacou esse cavalo. Deu uma situação aqui. Paralhecido. Ele tem essa ordem. Vem? Acava oito. Esse que tem uma variante. Essa ordem só tem que ter óbito. Então tem que ter óbito. Essa é de uma novidade do oé. Que tem ideia. Que tivesse aqui dentro. Vinha aqui para atacar o oé. Essa é de ideia de cima. Acava o oé. Ele acabou operacionalizando. E está operacionalizando. Ele abriu. Uma única comunicação desse cavalo. Para atacar o oé. E foi o vejo de cada. Sabem que nada. Olha como. Torre é C1. Torre é C1. Bispo de C1. Bispo F3. Bispo? F3. Ó. Aí você tem um lance, o reforço, o tomifra ele tá aqui, ó. Nessa cara, o poder é que reagir em cima, você sabe? Mandei, deixou a corda quietinha aqui, é difícil. Ele vai colocar o cavalo pra D4, né? Outra é de A, pra D8, aqui ó, dá pra defender isso. E agora, ama D3, vai ter um lance fortíssimo. Se ele quer atacar, cara de dama, ele tem que ter que tá... Então, não vai aqui, ó, atacando. Então, o que que ele fez? Vê-se, 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 ó. Ó, os murados de cá. Então, se ele ficar, se ele for jogar pra cá, na defesa, isso aí é o idealista. D3, 1, 1, 1. Aí, ó, uma super-estrutura. Aí, depois, olha, é o instilação. Se ele fosse fazer uma letra passiva, ele ia acabar perdendo. E quando ele já tinha ideia, anteriormente a tal vez, ele continuou aprendendo. E aí, ó. Cavalo E2. Cavalo E2. Cavalo E2. Adequado. É, tá repetindo o cavalo E2 ou o C5, né? O C5 seria libertador, né? É. E tem que ter problema? Sim, tem que ter problema, né? Ah! Ah, não. Tem que ter problema, mas... Cadê o cavalo E2 ou 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 o cavalo E2? E também, né? Esse tipo de ataque aqui das coisas no cavalo, vai exigir saco de cavalo E2 ou o 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 cavalo E2? 2, C6, exclamo. 2, C6. Aqui? C6. C6. Aqui? No buraco. Assim? C6. A C6. A maior qualidade. Esclama? Cavalo e a C6. Não tomou. Toro e a C6. Não tomou de medo, né? Tomou de medo, né? É, porque ele não tomou. Eu acho que o desaparecimento desse visto preto de casa branca, é fatal. Agora, pra gente, na turma, vai ficar cavalo de 4, visto de 5, visto de 4, tem uma tormenta. É, deve ser por aí. Aí é o cara que for no díder, abrir o lugar. Mas é por aí. Mas tudo isso aí é solução filantrófica. Você tem que calcular. Não, e quando o cavalo joga de 4, ela vai ficar sem casa. Será que nós chegamos na produção de concentração de força que você queria mostrar? Não, ainda não. Fica bom. Tá. Toma, toma cavalo de 4, depois andamos... Ele tá começando, ó. Tá começando a concentrar a força aqui, ó. É. E o cálcio está permitido. Tá. Permitido. 2,66. Toma. Recuperou aqui, ó. Bisco D7. Bisco D7. Bisco D7. Agora é o Bisco D7. Espera aí. Você pensa onde ele tá? Bisco D7. Já tá pra ele. Tá pra ele. Tá pra ele. Bisco D7. É. É. Bisco D7. Antes de D7. Agora tá transformando também. Não. Não. Bom, também. O Bisco D7. Eu acho que ele não sei de novo. Mas o Bisco D6. 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 Bom, tá. Só uma pergunta. O Bisco D6. 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 Certo? Tção com A. Aí... Pasou a máquina. Aérima acima. A agulha com o A. Pelo jeito. Corte o negócio. Porque ali já aparece o FUN ANSE 23. Aero num chão, ó. O que você cortou? Cortou a CENG. Cortou. Aí, o que aconteceu? Qual é que aconteceu o segundo? Pulou lá... Não... Puxou aqui. Puxou aqui, ó. Dama H3 Ah, não foi isso Pessoal, então é isso aí Só quando ele está aqui Eu preciso que você não se abaste Então, cavalo E2 Dama H3 É, então vamos montar aí Cavalo 2 Depois levanto de P5, né? Cavalo 2, dama H3 Dama H3 Ah, preto Funcionou lá Jogou cavalo E2 Dama H3, concentrou lá Dama H3, sério Ele jogou H3 Cavalo B4 Cavalo B4 Bispo G4 Ah Ah É, tem a necessidade de atacar com Dama H4 Tá, é É B2 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 Dora aí Dora aí Quer continuar mantendo O que eu vou fazer o comentário em cima daquela? Ele deixa a caixa. Eu colar. H4 H5 H4 É Mas esse lance aqui, fantásticas coisas, esse lance aí, uma morte que ele fez, no que mais grande vai ser feito, então fazendo uma concentração física de força aqui, usando as linhas de comunicação e etc e tal. Mas o que acontece é que ele não vai conseguir fazer a decisão tática. Então a sua concentração de força via uma dispersão, ele consegue decidir. As coisas têm que ser assim. Eu diria o seguinte, que a condição assumiu um carácter tão agressivo, tão agúbico, então assim, ela fez parte, que a colocação de uma dana na peça fora deixou por momentaneamente porque para ela a atividade vai demorar alguns lances, é um fator realmente poderoso para a Fernanda. Exatamente. Isso que está acontecendo... Também isso aqui você diz como dispersão de força. É, na realidade é uma concentração. Mas então provocou a ida de quatro peças pretas, inclusive, andando para a terra aí, deixando lá tudo fora a operação sem jogo. Como usar o termo técnico? Ele fez tudo, mas não tem a decisão atrás. Então, isso aqui, tem como arrematar tudo ali. Tem um negócio aqui, assim, uma dispersão de força. Onde está dispersão? Onde está dispersão? Está aqui. O deslumbramento das peças pretas é uma mobilização que é em cima. A maior deslumbramento das peças pretas é uma mobilização que é em cima. Só que não tem o deslumbramento da decisão táctica. Elas estão juntas, mas estão descoordenadas. É, não há decisão táctica. E aqui a força é o deslumbramento das peças pretas. É uma deslumbrança. É uma deslumbrança. Então, vamos ter o bem de sério. Quer continuar? Vamos, vamos. A maior deslumbramento das peças pretas é uma dispersão. É, a dispersão. É, com certeza, as vegas estão totalmente igrejas. A maior deslumbrança é uma deslumbrança. E está tudo aqui, ó. Está tudo aqui, Marcos. Onde está a luz? É, duas flores agindo nas colunas, andando em cavalo. Aqui ela vai juntar lá da tampa e foi ali. Fechou só mais um dança pra ter a tampa. Aqui foi então. Cavalo G8, que é menor. Doce de sete, doce de sete. É, cavalo G8 primeiro. Cavalo G8. Cavalo G8. Tá, ele vai tentar, mas não comprar esse cavalo. É. Cavalo G8. Ou não. O DF-6. Esse aí, G6. Não. Cavalo G8. Esse. Ah, esse aqui. Para G8. Tá, e agora? O DF-8. O DF-8. O DF-8. Tá, tá. Que a ideia, a ideia, qualquer coisa seja cavalo H6 e cavalo F4. F7. Pra ficar agora. Só tem um cavalo lá dentro. Toda C6. Esplanda? Toda C6. Cavalo F6. Cavalo F6. Cavalo F6. Ou só também. Toda C6. Recupera o avião. Vista o DF-7. 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 Como que o Christian está dando essa cora também, pelo fone de novo, né? Vista o DF-7. Na ralda o 2d-5. Ele na realidade, o que que ele fez aqui agora? O que que ele fez aqui? Isso aqui é uma linha interior de comunicação, certo? E é uma concentração de forma indespensiva. E se você quer. Você vê que é o DF-8. Mas temos esperança prática E aí ele jogou? Calvou o cavalo Cavalo não Cavalo não, cavalo já ganhei do rupião Mudou o negócio A esperança dele é aqui Cavou o cavalo Cavou o cavalo Cavou o cavalo Cavou o cavalo A4 A4 Cavalo G4 Cavalo G4 Lismo F3 Dama H3 Dama H6 Saiu no fogo Dama C4 Dama C4 Saiu no fogo Dama C4 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 Back Dama C4 Dama C4 Dama C4 Dama C6 Dama C7 Dama C4 E dama C9 Dama C4 Tak Não está aqui, deixa, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Fica duradinho para mim, para mim, linhas, ou melhor, estereões, contra o reino. Então, o vírus que tomou o cavalo...